O curso do Saber Direito é sobre direito notarial e registral. As aulas apresentadas pelo tabelhão de notas Andrei Guimarães Duarte mostram a matéria como forma de prevenção de conflitos. O que a legislação brasileira diz sobre o tema, os princípios, competências e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Caros colegas, caros entusiastas do direito notarial, até aqueles que começaram a ter o contato com o direito notarial hoje, vocês viram recapitulando um pouco o que nós tratamos até agora, vocês viram que nós tratamos de uma questão um pouco mais filosófica, que é a questão cultural, os ordenamentos jurídicos, os dois modelos que existem no mundo, a quantidade de países que adotaram o sistema notarial parecido com o nosso, mais de 87 países e assim nós fomos andando, fomos andando por as questões da função notarial propriamente dita, os componentes da função notarial, como ela é composta, a atividade exercida pelo notário, cada etapa, os procedimentos adotados, os princípios adotados, os princípios relacionados com o direito registral, que há uma afinidade muito grande com o direito notarial e aí chegamos o que? Chegamos na análise do acabouço legal que dá a formatação da prestação do serviço extrajudicial no Brasil. E daí nós vimos, portanto, ali os conceitos, as regras, a fiscalização, fiscalização, lato senso, regulação. Então, daí nós continuamos, tratamos da regulação, tratamos das especialidades, das diferenças entre as dois grandes blocos do serviço extrajudicial, nós tratamos dos tabeliães ou notários, notários ou tabeliães e tratamos dos registradores, oficial de registro ou registradores. Neste ponto que nós ficamos, que nós começamos a tratar, vimos que notários e tabeliães podem ser tabeliães de notas, notários de notas, tabeliães de protestos, tabeliães marítimos e contratos marítimos. Tratamos esse bloco. Bloco dos registradores. Registrador de imóveis, registrador de dito e documentos de pessoas jurídicas, registrador de pessoas naturais, registrador civil de pessoas naturais, registrador civil de pessoas jurídicas. Resolvemos isso. Vimos, então, os dois grandes blocos que chamamos de especialidade, que são as espécies, as especialidades e cartórios e suas atribuições. Passamos agora para a matéria propriamente dita do que nós vamos tratar nessa quarta aula. Recapitulamos, fizemos uma breve recapitulação, situando o que a gente já viu e agora sim, vamos começar a análise, a continuar a analisar o comando normativo, o comando legal, a norma, a lei que rege o notário, que traça as normas gerais, a Lei 8.935. E é na Lei 8.935 que nós verificaremos a competência ou as atribuições. Competência aqui no sentido mais amplo, não competência propriamente dita no sentido constitucional, processual, civil, processual, mas competência no sentido de atribuição da atividade. Veremos os requisitos para ser um notário ou um registrador, a execução do trabalho nas semestrias e como é feita a escolha do tabelião, a escolha do notário ou registrador. Portanto, vamos lá. Lei 8.935 de 1994, artigo 6º. O artigo 6º, ele traz uma competência, traz algumas competências para os notários. Ou seja, quando ele diz notários, nós estamos tratando dos tabeliães, não só tabeliães de notas. Tabeliães de notas, tabeliães de protesto também e de contratos marítimos. Portanto, no artigo 6º, estamos tratando do gênero tabeliães e depois vamos ver cada espécie, a atribuição ou competência de cada espécie de tabelião, cada espécie de cartório, cada espécie de tabelião propriamente dita, ou seja, tabeliães de notas, tabeliães de protesto, tabeliães de contratos marítimos. Então, artigo 6º. Aos notários compete, primeiro, formalizar juridicamente a vontade das partes. Nós falamos bastante sobre isso, nós falamos que os notários, eles são, portanto, primeiro, um conselheiro jurídico que visa captar, receber a vontade, captar, receber a vontade das partes, analisar qual a finalidade que ela pretende com a prática do ato e conformar, formatar da forma, documentar esta vontade juridicamente. Portanto, aqui está essa previsão. Tratamos isso no conceito geral de função notarial, atividade notarial. Agora, achamos o seu fundamento legal. Forma, está no artigo 6º da Lei nº 8.935, de 94, formalizar juridicamente a vontade das partes. Ou seja, pegar essa vontade, ver se ela é possível, se há a possibilidade da prática daquele ato, se o ato pretendido, a finalidade pretendida pelas partes não é ilícita e achar a forma correta de se atingir os objetivos. Inciso 1, formalizar juridicamente a vontade das partes. O segundo, inciso 2, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade. autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Portanto, intervir nos atos e negócios jurídicos. Intervir como terceiro interveniente, como terceiro de confiança. O notário, nós já falamos, é um agente público que exerce de forma privada o seu mistério, mas de forma equidistante, imparcial e ele, quando as partes desejam, queiram, ainda que não haja obrigação legal, dar forma legal, dar uma forma autêntica, conferir autenticidade a um ato, a um fato, ele pode chamar o notário ou ele pode chamar o notário a intervir para que o notário redija aquele negócio jurídico ou mesmo permita da redação ao instrumento adequado, ao que a parte deseja, conserva os originais, no caso agora de cópias autenticadas, por exemplo, e expede as suas, expede cópias fidedignas daqueles documentos que com ele ficou. Portanto, aqui há a segunda atribuição, a segunda competência atribuída ao notário pela lei 8.935. Em terceiro, cabe ao notário autenticar fatos. Autenticar fatos é o exercício propriamente dito da fé pública. Nós falamos que a fé pública, ela confere presunção de veracidade para os fatos que o notário atestou a sua existência. Essa é uma consequência, a finalidade da fé pública. O notário, portanto, ele tem essa possibilidade, ele tem esse poder, a lei lhe atribui essa qualidade de portar, de colocar fé pública nos fatos que presencia. A partir do momento que ele presencia um determinado fato e ali ele coloca a sua fé pública e ele pratica, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma escritura pública, ele vai não só aconselhar as partes, formatar o ato, mas ele vai também atestar que as partes ali na sua presença manifestaram a sua vontade e ele vai atestar outros fatos relevantes para a consecução daquele objetivo. Esta é ali naqueles fatos, ele coloca essa fé pública, ele faz a autorização, ele dá presunção de verdade daqueles fatos. Mais ainda importante, nós temos um exemplo de colocação, de aposição da fé pública nas atas notariais, que mais para frente a gente vai trocar uma ideia sobre a ata notarial e a gente vai ver exatamente que é um instrumento extremamente importante, interessante, no qual o tabelião, captando por seus sentidos determinadas ocorrências, ele pode, colocando fé pública de relatar aquelas ocorrências e a partir desse momento que ele dá a fé pública, o que acontece? Há uma presunção de veracidade, uma presunção relativa que deverá apenas não imperar se houver prova em contrário. Presume-se verdadeiro aquilo que o tabelião colocou fé pública. Agora, passando, ainda analisando a lei 8.935, a lei de regência dos notários, a gente vai chegar no artigo 7º, aos tabeliães de notas competem com exclusividade. Aqui nós estamos tratando dos tabeliães de notas. Os tabeliães de notas são os oficiais dos cartórios de notas. Cartórios de notas, vamos recapitular. Cartórios de notas são aqueles que fazem escrituras, procurações, compra e venda, dá ação, doação, inventário, divórcio, separação, testamento, procuração, pacto antinupcial e por aí vai. Autenticação e reconhecimento de firma que são atos mais corriqueiros na vida do cidadão. Aos tabelães de notas competem com exclusividade. Lavrar escrituras e procurações públicas. Lavrar escrituras. Escritura é o centro da atividade notarial. As escrituras, elas podem ter diversos objetos. Ela pode, ela é uma, ela, a escritura é uma formalização mais solene, né, mais solene de diversos conteúdos, que pode ter diversos conteúdos. A escritura pode ser, por exemplo, uma escritura de compra e venda, a escritura pode ser uma escritura de doação, a escritura pode ser uma escritura de alienação fiduciária, a escritura pode ser uma escritura meramente de declaração. Declaro que X é dependente economicamente de A. A escritura pode ser uma escritura de divórcio. A escritura pode ser uma escritura de inventário. Portanto, a escritura é a forma, é a forma especial, solene, que a lei atribui ao notário e a lei exige para determinados atos, por serem considerados socialmente mais importantes, moralmente mais importantes ou economicamente mais importantes. E, para aí, exige aquela forma especial que a gente conversou nas aulas anteriores. O que é a forma especial? É uma necessidade de dar mais certeza, mais segurança, de prevenir litígios e fazer com que as partes reflitam naquilo que elas estão praticando. Procurações, como os colegas sabem, estão todos estudiosos, direito, procuração é um instrumento do mandato, procuração é o ato pelo qual o contrato, o ato pelo qual alguém outorga poderes para outro exercer ou praticar determinada atividade, determinado ato, determinada conduta em seu nome. A procuração, em determinadas hipóteses, a lei exige que a procuração seja pública, em especial se para o ato final da procuração também for exigida escritura pública. Portanto, compete exclusivamente aos notários, aos estabelecimentos de notas, compete exclusivamente. Lavrar escrituras e procurações públicas. Lavrar escrituras e procurações públicas. Dois, lavrar testamento público e aprovar os testamentos cerrados. O testamento, talvez, junto com o casamento, é o ato mais solene do direito brasileiro. Por que ele é tão solene, professor? Me explique. Simples, porque o testamento, ele prevê a possibilidade da vontade da pessoa fazer efeito após a sua morte. Então, o testamento, ele é extremamente importante e ele é cercado de requisitos onde a pessoa demonstra para aquela pessoa, que garanta que aquela vontade daquela pessoa seja efetivamente a vontade dela quando ela vier a falecer. Por que isso, professor? Porque ela não vai estar mais aqui para explicar. Ela não vai estar mais aqui para dirimir dúvidas. Então, o testamento é cercado de solenidades nas quais se preserva a vontade máxima do testador para que aquela vontade tenha ampla segurança e possa produzir os efeitos finais. Aqueles efeitos que o testador desejou. Então, no testamento, o testamento público é um ato da competência do notário. É um ato da competência do notário. Sabemos, portanto, que o testamento pode ser público, privado, público, particular, cerrado e tem os testamentos especiais. O testamento público é uma forma de testamento que é de atribuição do notário. Portanto, para a validade do testamento público, deve ser feito através de um ato praticado no cartório de notas. Isso é bem interessante. Então, é uma competência exclusivamente ao notário, a lavratura do testamento público. Mas compete também ao notário a aprovação do testamento cerrado. O testamento cerrado é extremamente interessante para quem não conhece. Talvez uma das formas mais antigas de testamento e uma das formas com uma sonelidade mais curiosas, porque ela tem uma reminiscência histórica mesmo. O testamento cerrado é aquele que a parte, a pessoa, vai até um cartório e lá ela apresenta as suas últimas vontades. Como ela quer partilhar os bens, se ela reconhece um filho, onde ela quer ser enterrada e pronto. Aquela formalidade, aquele documento, aquele escrito diretamente pelo próprio testador, ele é levado ao tabelião. E o tabelião confere que aquele documento é a manifestação de vontade da pessoa que está testando. Ele verifica que aquela manifestação de vontade é propriamente daquela pessoa que está lá levando para ele. E ele aprova. E a partir do que ele aprova, ele cerra esse testador. Ele é colocado no envelope, esse testamento, ele é colocado no envelope, é costurada. Por isso que eu falei que ele é antigo, ele é estranho. Ele é uma reminiscência histórica. Ele é costurado com linha, ele é amarrado e é lacrado. Depois, é colocado cera quente, bem parecido, pessoal, com aquelas coisas de filme mesmo. Coloca cera quente e é marcada o símbolo do tabelião que fez, que cerrou, que fechou. É um testamento que não é muito utilizado. A grande maioria dos testamentos são feitos de forma particular, diretamente pela parte ou pública em cartório. O público tem diversas vantagens, que propriamente ele é mais seguro, tem a participação do tabelião, que pode dirimir dúvidas, aconselhar. E ele, principalmente, ele fica guardado no cartório, ele fica lá no cartório. Ele é mantido em cartório por um prazo indefinido. Ou seja, ele há essa proteção, essa guarda. Já o testamento cerrado, ele volta para a pessoa. Ninguém sabe o que tem dentro dele, essa é uma vantagem dele. Ele é místico, ele é sigiloso. Ninguém sabe o que está lá dentro dele, só quando vai romper o lacre. Mas ele tem vários perigos. Ele pode ser perdido, ele pode ter o lacre rompido acidentalmente e aí ele não tem mais validade. Portanto, nas atribuições do notário, nas atribuições previstas no artigo 7º da Lei 8.935, nós estamos falando do lavrar do testamento público e aprovar o cerrado, aqueles que foram feitos pelas partes. Acho que agora nós chegamos na primeira questão que foi apresentada por nossos colegas. Vamos vê-la. Qual a diferença entre concurso para provimento e concurso para remoção? Essa pergunta é interessante porque ela vai conseguir dirimir algumas dúvidas que as pessoas têm com relação ao concurso público para cartório. O concurso de provimento é o primeiro ingresso daquele que pleiteia se tornar delegação, se tornar tabelião ou registrador. E o concurso de remoção é um concurso para aqueles que já possuem dois anos de atividade e eles podem, assim, prestando novamente o concurso, que na sua estrutura é igual ao concurso de provimento, mesmas fases, mesmas questões, mesmas regras, mas são elaboradas listas diversas. E ele pode prestar, portanto, para mudar de cartório. Portanto, não há a mudança automática como uma carreira, ou seja, o tabelião ou o oficial de registro, ele não vai mudando de carreira normalmente. Ou seja, ele não tem uma evolução de carreira porque não há uma carreira. Você recebe a delegação para uma determinada serventia, para exercer a função em um determinado lugar. O concurso, para que você mude esse lugar, para que você altere essa sua delegação, você necessita prestar novamente o concurso. A lei determina que dois terços dos cartórios vagos sejam destinados para provimento, critério estabelecido por ordem cronológica, não há escolha de cartório, e um terço é reservado para aqueles que querem trocar de cartório. Esta diferença é a principal diferença. A prova em si é a mesma prova, com as mesmas etapas, com o mesmo grau de dificuldade, mas eles disputam, quem faz o concurso de remoção vai disputar com aqueles que também estão prestando o concurso de remoção. Mas daqui a pouco a gente vai entrar no artigo que prevê isso na Lei 8.935 e a gente consegue estabelecer mais algumas diferenças para que você, você colega que perguntou e mais os outros que também se interessaram pela mesma questão. Vamos continuando agora, continuando com a competência atribuída aos notários. Já falamos agora, portanto, da lavratura de escrituras públicas e procurações, lavratura de testamentos e aprovação do cerrado, lavratura de atas notariais. Ata notarial é um ato extremamente relevante, muito utilizado em outros países como Espanha, França e Argentina, mas no Brasil ela está ganhando relevância, por dois motivos principalmente. Primeiro, porque ela foi incluída no Código de Processo Civil. A ata notarial agora é um dos meios de provas, lá na parte de provas do Código de Processo Civil, e também porque as situações digitais, as relações de internet têm dado valor à ata notarial. Explica o que é a ata notarial. A ata notarial, caros amigos, é um ato pelo qual o tabelião relata o que ele presencia com seus sentidos. Quando eu falo tabelião, mais para frente vai ver que o tabelião pode prestar o seu serviço diretamente, mas através de prepostos. Ou seja, quando eu falo tabelião, estou falando do tabelião e ou dos seus prepostos. E ou dos seus prepostos. Aqui a ata notarial, então, você tem, por exemplo, exemplo para ficar simples. Você tem uma determinada reunião onde você sabe que tem uma potencialidade, um potencial de litígio muito grande, que vai ter uma discussão muito grande e ali pode haver desavenças. E as pessoas podem discordar do que foi decidido. Você pode chamar um tabelião que comparecerá a essa reunião e relatará tudo o que ele vê. Ele relata de forma passiva. Não adianta você pedir, coloca isso, tira isso, bota aquilo, coloca aquilo. Não, tudo o que acontecer a seu favor ou contra você vai estar relatado com fé pública. Por que com fé pública? Porque ele vai declarar que aquilo ocorreu e isso presume-se verdade, porque foi feito pelo tabelião. A ata notarial serve para isso. E a ata notarial, portanto, é um excelente meio de prova. E, portanto, que foi incluída no Código de Processo Civil. Mas o interessante também é que a ata notarial, ela se adequou muito bem às questões de internet, as questões do mundo virtual. O mundo virtual, caros, é efêmero, né? As coisas acontecem, o cara faz um post xingando, o outro apaga no dia seguinte e ele não consegue fazer prova. Ou então, ele faz um print, mas aquele print não tem validade, porque ele pode ser facilmente alterado, ele pode ter sido fruto de alguma alteração e não dá para comprovar, tecnicamente, aquela existência daquele post, um post no Facebook, post numa rede social qualquer, num site, no direito consumidor, um post, por exemplo, de uma oferta pública de preço, de uma oferta pública de determinado bem para ser vendido, e no final aquele preço não foi mantido. Ou seja, você pode comprovar que aquela oferta existiu. Assim, a ata notarial, ela veio de encontro a esta necessidade de fixar o que eu vi no mundo virtual, tendo em vista que o mundo virtual é fluido, ele é efêmero, o que está lá, de repente, não está mais, e aí ele faz prova daquilo que está lá. Hoje, nós vemos a ata notarial muito utilizada para que a gente ir tratando, por exemplo, de ofensas à internet, de bullying, de ofensas através de rede social, como o WhatsApp, como meios de comunicação virtual. Então, ela ganhou muita força por causa disso, e é tanto que foi inserida nos atos, nos meios de provas previstos no Código de Processo Civil. Continuando, inciso 4º, compete ao tabelião reconhecer firmas. Reconhecer firmas é o ato pelo qual o tabelião verifica que aquela assinatura pertence à pessoa indicada. Nós falamos há pouco tempo, nas aulas anteriores, do princípio da tecnicidade, que há elementos técnicos na atividade do notário. Não só jurídicos, mas também técnicos fora do ramo jurídico, fora do aspecto jurídico, que são, que é apropriamente, por exemplo, os conhecimentos de documentoscopia e grafotécnica, análise de assinatura e de letra, que é exigida, por exemplo, dos funcionários que trabalham no setor de reconhecimento de firma do cartório e do próprio tabelião. Ou seja, há necessidade dele conhecer as regras de grafotécnica e documentoscopia. E isso para quê? Para que ele promova, para que ele faça o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma, nós temos de duas espécies. Um reconhecimento de firma por semelhança, onde é guardada no cartório um cartão de firma com a assinatura da pessoa para que sirva de paradigma, de meio de comparação. E é atestado pelo tabelião a semelhança entre a assinatura do documento e a assinatura guardada, arquivada no cartório. E temos o reconhecimento de firma por autenticidade. Aquele em que o tabelião identifica a parte, verifica os seus documentos de identificação, atesta que aquela pessoa é a que está presente na sua frente e a pessoa faz a assinatura do documento na sua frente. E o tabelião declara num termo no livro de reconhecimento de firma que a parte compareceu, se identificou e assinou na sua frente. É uma forma extremamente segura de se atestar a assinatura, porque dificilmente a pessoa vai conseguir demonstrar que ela não foi ela que assinou aquele documento, porque ela compareceu, salvo casos de falsidade de documentos, de identificação, que infelizmente é bastante comum. Então, estamos continuando, tratando das competências. Lavrar a escritura pública por procuração, formalizar a vontade das partes, aprovar os escritamentos errados, lavrar atas notariais, reconhecimento de firma e agora mais um, a autenticação de cópias. Autenticação de cópias visa da possibilidade de aumentar a utilização de um determinado documento. Quando você tem um determinado documento e você deve levá-lo a um destinatário, muitas vezes aquele documento necessitaria produzir mais efeitos ou pelo menos ser apresentado a outras pessoas e você não teria essa possibilidade sem a possibilidade de autenticar cópias. Na autenticação de cópias, o tabelião vai analisar todos os elementos presentes no documento e bater, analisar, comprovar e comparar com a cópia apresentada. Assim, ele vai verificar que aquele documento é exatamente o mesmo, é uma cópia exata do outro e ele vai atestar com fé pública que esse procedimento foi feito. Essa cópia, muito embora seja um ato que as pessoas, às vezes, acham desnecessário, mas, pense bem, esse documento, no mundo físico, hoje em dia, ele não teria como ser reutilizado se não fosse autenticado. E aí, quando ele é autenticado, aquela cópia tem a mesma força do original para quase todas as suas finalidades, salvo algumas exceções legais que exigem a apresentação do original. Ok, pessoal? Continuando no artigo 7, agora, saindo dos seus incisos, caminhando pelo seu parágrafo, parágrafo único, ele vai falar que o tabelião, ele tem uma atribuição acessória também, que é a prática de atos necessários, diligências necessárias ou convenientes para praticar o ato principal. Portanto, o tabelião, ele tem também a possibilidade de praticar atos preparatórios do ato final. Como assim, professor? Simples, você vai fazer uma escritura? Alguns documentos são exigidos, como comprovação do pagamento do imposto, a certidão de matrícula do imóvel para saber quem é o proprietário, para saber se ele pode vender e assim por diante. O tabelião pode fazer a busca desses documentos, ele pode preparar esses documentos para que, no final, ele pratique o seu ato. Então, é uma atividade, uma atribuição ali, acessória, preparatória. E a lei diz que também compete ao tabelião fazer praticar esses atos, essas diligências necessárias ou convenientes à prática do ato notarial final. Ok? Ufa! Continuando. Lei 8.935, de 1994, estamos tratando das competências, atribuições dos notários. O que mais, então, o professor, ele pode praticar, ele pode fazer? Nós vimos aqui que o tabelião pode lavrar escrituras públicas, né? E a escritura pública, ela é exigida para diversas hipóteses, exigida pela lei para algumas hipóteses em que o legislador considerou atos de maior importância e, portanto, devem ter maior cuidado, devem ter uma forma solene para que alcance o seu resultado com maior segurança jurídica e maior obrigatoriedade, levando a pessoa ao espontâneo cumprimento do direito ali previsto, do seu direito subjetivo. Mas ele pode, também o tabelião, lavrar atos para os quais não são exigidas a escritura pública, mas, mas, a parte ou a lei faculta a possibilidade de fazê-lo. Então, pessoal, talvez a gente deva abrir um pouco o nosso leque, parar de pensar na escritura pública como compra e venda de imóveis, como atos relacionados com imóveis. Não! A escritura pública pode ser feita para um contrato de locação, pode ser feita para um contrato social, pode ser feita por um contrato obrigacional. E, nesse caso, a grande maioria das leis estaduais que estabelece os preços, os custos, os emolumentos, prevê até diminuição desse valor. No Estado de São Paulo, se aquele ato que a pessoa, por exemplo, vá praticar, aquele ato não é obrigatório que seja feito por escritura pública, pode haver uma redução de 40% no preço, se tornando um valor mais compatível com aquele direito, com aquele conteúdo que está sendo tratado na escritura pública. Isso é bastante interessante, porque você vai trazer, e as pessoas deveriam pensar mais nisso, você vai trazer segurança da escritura pública para atos que talvez sejam tão relevantes, mas a lei não exige. Talvez seja tão relevante para você um contrato social do que, muitas vezes, uma compra e venda de imóvel. E, talvez, você traga a segurança da escritura pública com o notário como terceiro, imparcial, equidistante das partes e conhecedor do direito, para auxiliá-lo na prática daquele contrato e, assim, fazê-lo por escritura pública. Pode ser feito também, por exemplo, contrato de locação, contratos de uma maneira em geral. Assim, é também atribuição do notário a lavratura de atos para os quais a lei faculta a forma pública. É também atribuição do notário, expedir traslado, certidão, fotocópia. Por quê? Porque, lembra que nós falamos do princípio da publicidade? A atividade notarial, a função notarial é regida pelo princípio da publicidade. As partes devem ter acesso aos atos que lá são praticados, nos cartórios de notas. Então, quando a parte desejar, ela pode buscar aquele ato, o conteúdo daquele ato, através de traslados e certidões e fotocópias. É também atribuição do notário abrir e encerrar livros. Os livros, os atos notarais são feitos em livros. E é muito legal isso porque eles são perpetuados no cartório. Nós temos um projeto de memória notarial, onde nós estamos resgatando escrituras antiquíssimas. Para vocês terem uma ideia, o primeiro cartório de notas no Brasil, ele fez 450 anos, ano passado. E lá tem escrituras muito antigas. E nós estamos resgatando elas. E isso é um instrumento de... O notariado e o ato notarial é um instrumento de conservação desses atos. E a parte pode ir lá buscá-los sempre e quando achar necessário. Então, pessoal, vimos ali a competência de maneira geral. Vimos aquelas competências, atribuições do notário, do notário, do tabelhão de notas. E aí eu sou de uma pergunta. Há algum ato que só o tabelhão de notas pode praticar? E aí eu te falo, rapidamente, para a gente encerrar esse tema. Só o tabelhão pode abrir e encerrar os livros de notas. Os livros onde vão ser lavradas as escrituras, só o tabelhão pode abrir e encerrar. E também, só o tabelhão ou o seu substituto principal do cartório, que é chamado substituto parágrafo quinto, porque ele é previsto no parágrafo quinto de um artigo da lei 8935, podem fazer testamentos e aprovar os testamentos errados. São as duas exceções. De maneira geral, no cartório, seus prepostos podem atuar em nome do tabelhão. Agora acho que chegou na hora de uma questão que vão trazer para a gente. Vamos lá. Essa pergunta, essa questão é muito pertinente, porque acabamos de falar se há algum ato que só o tabelhão pode praticar. E o tabelhão, ele pratica atos por si e através também dos seus prepostos, daqueles que ele escolheu para praticar o ato, para ser os seus funcionários e escreventes dentro do cartório. E em alguns atos, só o tabelhão pode praticar que abrir e fechar livros, fazer abertura e encerramento dos livros, mas também fazer, lavrar os testamentos públicos. Salvo que nessa segunda hipótese, também os substitutos podem lavar o testamento público. Ou seja, o substituto pode lavrar o testamento público. Isso quer dizer o quê? Que o substituto, aí chega na questão do nosso colega. Ele, o substituto, ele tem, ele é aquele escolhido pelo tabelhão, dentre os seus escreventes, para responder pela serventia, na ausência do tabelhão ou na incompatibilidade do tabelhão para a prática do ato. Na ausência do tabelhão, porque às vezes é necessário o tabelhão não estar presente na sua serventia, como eu, hoje, não estou presente na serventia. Então, e na incompatibilidade, quando o tabelhão for vedado ao tabelhão, praticar atos que são de interesses, por exemplo, de familiares próximos. Assim, nessas hipóteses, há a utilização prevista em lei da presença do substituto, aquele que o tabelhão escolheu para ser, entre aspas, o seu braço direito, aquele que responderá pela serventia na ausência do tabelhão ou na incompatibilidade. Vamos continuar a aula agora, temos bastante coisa para andar para frente, nós vamos falar um pouco sobre cada especialidade, e aí a gente continua mais a análise da Lei nº 8.935. Vamos lá, pessoal. Falamos, então, principalmente da atividade do tabelhão de notas. Mas, como eu disse, o foco da nossa explanação dessas aulas aqui, nessa oportunidade, vai ser tratar dos tabelhões de notas e pincelar todo o sistema de prestação do serviço extrajudicial, mas vamos falar um pouco também de cada uma das especialidades. O tabelhão de protesto, portanto, ele vai lavrar o protesto após apontado, transcorreu o prazo legal, lavra o protesto, se não houver o pagamento, havendo pagamento, ele repassa o dinheiro para o credor, ou não, havendo pagamento, como disse agora há pouquinho, ele vai lavrar o protesto e esse protesto poderá ser cancelado através do pagamento direto ao credor e a carta de anuência permitindo o cancelamento do protesto. Outros também, outros atos são praticados dentro do tabelhão de protesto, mas esse é o núcleo da atividade do tabelhão de protesto. Como eu disse, a gente vai focar mais no tabelhão de notas, essas especialidades merecem um cuidado, mas merecem um espaço maior para tratar delas especificamente e não conseguiremos tratar de todas as especialidades. Continuando, depois do tabelhão de protesto, nós temos o oficial de registro de imóveis, que tem como principal função o registro dos atos relativos aos negócios imobiliários. Comprevendo a doação hipoteca usufruto, ele recebe aqueles títulos, as escrituras, os instrumentos particulares, quando a lei permite, e faz, ele analisa, faz a qualificação, vê se estão preenchidos os requisitos da lei e registra, fazendo com que aquele ato tenha oponibilidade a terceiros, tenha presunção de conhecimento, erga hominis. Depois nós temos o oficial de registro das pessoas naturais. Eles são, como já falamos agora há pouco, a serventia com maior conteúdo social, ele tem como principal atribuição a prática de atos, por exemplo, de nascimento, casamento, conversão, dano em um estável, em casamento, óbito, expede certidão, atos como transcrição de testamento, interdição, óbitos realizados no estrangeiro e aí por diante. Ou seja, é um relato, um histórico de toda a vida da pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte e assim vai caminhando a ausência, a morte presumida, todos os atos relacionados com a pessoa, relacionados à personalidade. Continuando, vamos agora ver o oficial de registro civil das pessoas jurídicas. Como eu disse, as pessoas jurídicas não empresariais são levadas a registro no oficial de registro civil das pessoas jurídicas. As empresariais ficam a cargo das juntas comerciais. Lembra, houve a alteração do Código Civil, a gente falou isso lá atrás, essa alteração mudou o foco do direito à classificação de atos comerciais ou não, mudou para atos à organização empresarial e o oficial de registro das pessoas jurídicas tem essa função, registrar contratos, estatutos, atos constitutivos e associações, as sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, para fins de adquirirem personalidade jurídica, para dar início à vida, entre aspas, das pessoas jurídicas. Deve ser registrado as alterações contratuais, estatutárias, as atas, os balanços, os livros contábeis e assim por diante, tudo relacionado à pessoa jurídica, tudo relacionado às sociedades, fundações e etc., com finalidade também aqui de se fazer um histórico de todas as alterações daquela pessoa jurídica, para que aqueles com as quais ela lida, ela se relaciona no mundo jurídico, relaciona no mundo obrigacional, tenham segurança de saber quem fala pela pessoa jurídica, quem a apresenta, ou seja, quem estar e se manifesta em seu nome e assim por diante. Temos também o oficial de registro de títulos e documentos. Registra, portanto, instrumentos particulares para a prova das obrigações. O registro de documentos tem diversas finalidades esparsas, como calção de título de crédito, penhor comum sobre bens móveis, dívida pública, registra dívida pública federal, estadual, municipal, ou de bolsa ao portador e assim por diante, contrato de parceria agrícola. E ele é um cartório que tem uma finalidade, uma competência supletiva, residual, que ele é o depositário, por exemplo, de todo o documento que a pessoa deseja conservar. Sempre quando a pessoa tem a finalidade, olha, eu tenho esse contratinho, está guardado em casa e tenho medo de perder ou que ele se destrua, o que você faz? Leva o registro de títulos e documentos e ele faz o registro para conservação, para que ele fique como depositário daquele documento e o conserve lá dentro, fazendo isso em seu lugar e lhe permitindo ter mais segurança naquela obrigação que está ali representada naquele documento, para que você possa utilizá-lo quando for necessário. Ufa! Saímos, portanto, de toda a parte de competência, das atribuições, um pouquinho de cada especialidade, mais um pouquinho da parte da especialidade de notas, ou seja, do tabeleão de notas. Nós nos fixamos nelas, mas não conseguimos exaurir. O espaço não permite, é um mundo e esse mundo ali tem várias nuances que necessitam um pouquinho mais para a gente ir de aprofundamento, mas eu acho que nessa pincelada geral, nessa apresentação do que é o direito notarial e registral, do que são as atividades extrajudiciais para vocês, eu acho que eu consigo dar essa base geral para depois a gente esmiuçar em determinados pontos específicos, aquele que mais interessar a vocês, para que vocês possam ter noção da existência e correr atrás das questões que mais lhe causaram interesse e curiosidade. Assim, passamos agora para os requisitos para ser um registrador, para ser um notário, ou seja, o que é requerido para que a pessoa possa receber a delegação, para que ela possa ser um delegatário de um serviço público extrajudicial. E nós vamos voltar, saímos da Lei nº 8.935 e vamos na nossa Constituição. O próprio artigo 236, o artigo que faz referência e traz ali a origem do notário e do registrador no nosso sistema jurídico, já fala que os serviços notariais de registro são exercidos em crédito privado por delegação do poder público. Parágrafo 3º, o ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de seis meses. Então, hoje, a partir da Constituição de 88, para que você ingresse na atividade notarial ou registral, para que você exerça um serviço público por delegação, um serviço extrajudicial por delegação, é necessário que seja feito através de concurso público e, de outra forma, não poderia ser cá entre nós, caros colegas. O concurso é um serviço público e, ainda que exercido em caráter privado, você deve participar de um certame para que melhor seja escolhido aquele que se mostre apto a exercer essa atividade, que tenha conhecimentos técnicos averiguados no concurso público, técnicos jurídicos averiguados no concurso público, para que ele possa exercer aquela atividade. Portanto, no parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal, nós já prevemos aqui a exigência para escolha, para eleger, para escolher o delegatário do serviço público, notário ou registrador, do concurso público de provas e títulos. Portanto, o concurso é composto por provas e composto por títulos. Provas, hoje em dia o Conselho Nacional de Justiça já trouxe a linha mestra dos editais de concurso público para delegação de atividade extrajudicial. Ali são traçados, há poucas variáveis em cada estado, porque é uma resolução bastante exaustiva. E nós temos, então, hoje, como regra, um concurso público formado por quatro fases. A primeira, como já falei também agora nas aulas anteriores, A primeira, com questões alternativas. Segundo, com uma parte dissertativa. Terceiro, com exame oral de análise. E quarto, com exame oral e o quarto de títulos. E também de análise, de análise títulos e uma investigação psicossocial com entrevistas. Esse artigo para terceiro também faz uma previsão, um estabelecimento, uma regra extremamente importante. Que, na vacância da titularidade, ou seja, tendo aquela serventia perdido o seu oficial, seja por aposentadoria, seja por morte, por invalidez, por perda da delegação, esse cartório deve ter preenchida esta vaga em seis meses. Portanto, em seis meses deve ser realizado o concurso de provimento ou de remoção, o que até na pergunta que respondemos agora há pouco nós tratamos essa diferença. E, portanto, em seis meses deverá haver o preenchimento. Voltamos agora, então, saímos da Constituição, voltamos para a Lei nº 8.935, de 94. E nessa lei a gente vê no artigo 16, as vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção mediante concurso de títulos. Aqui vai valer uma ressalva de uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal. As vagas serão preenchidas duas terças partes. Primeiro, então, duas terças partes para quem vai prestar, está ingressando a primeira vez na atividade, provimento. Uma terça parte para quem já tem dois anos de atividade e pode prestar remoção. Concurso de provas e títulos, como disse agora há pouco, para se escolher quem vai ser o delegatário. E, no caso da remoção, ainda que a Lei nº 8.935 fale em concurso de títulos, que só iria só averiguar aquele rol de títulos como especialização, mestrado, tempo de serviços de auxílio como mesários, eleição e assim por diante, essa parte foi considerada inconstitucional porque o STF decidiu que não há um concurso só de títulos. Todos os concursos têm que existir provas. E, assim, nós vemos aqui que duas terças partes, provimento. Uma terça parte, remoção, concurso de provas e títulos para ambas, não se permitindo qualquer serventia notarial ou de registro, fique vaga sem abertura do concurso por mais de seis meses. Dando, portanto, aqui, esmiuçando, explicando aquele dispositivo constitucional para o terceiro do artigo 23B da Constituição Federal. Acho que agora nós vamos ter mais uma questão, a terceira questão do Nesse Márcio Bloco. Vamos a ela. Todo negócio jurídico que envolva direito real exige escritura pública? Não. Nem todo ato que envolva direito real necessita de escritura pública. É exigida a forma pública. Há exceções legais. Os atos, autorização em leis esparsas, como, por exemplo, sempre com o financiamento do SFH, os bancos podem fazer um instrumento público com força, um instrumento particular com força de escritura pública. Assim como, também, uma regra geral no artigo 108 do Código Civil, onde estabelece que imóveis com valor abaixo de 30 salários mínimos, também pode ser feita a escritura por, aliás, pode ser feita a negociação, pode ser feita aquela formalização do negócio entre as partes, através de instrumento particular. Ou seja, a escritura pública é uma regra, mas há algumas exceções legais em leis esparsas e no artigo 108 do Código Civil. Legal? Vamos continuar, pessoal. Estamos tratando agora aqui, como nós vimos agora há pouco, da forma de ingresso na atividade, no que é exigido para ingressar na atividade, quais os requisitos a pessoa deve preencher, como é o concurso público. E agora, vamos lá. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende de seguintes requisitos. É o artigo 14º da Lei nº 8.935. O primeiro deles, a habilitação em concurso público de provas e títulos. Falando disso agora há pouco, a pessoa tem que estar habilitada e comprovar a sua capacidade para exercer a função notarial e registral através de um concurso público de provas e títulos. Provas, aquelas que nós falamos, e títulos, aqueles títulos previstos na resolução do CNJ, como ter especialização, mestrado, e aí vai ter sempre um pouquinho a mais de ponto da nota final, de acordo com esses títulos. Nacionalidade brasileira. Atente-se, não é brasileiro nato, mas deve ser brasileiro para exercer a função de tabelião ou de notário. Isso é muito interessante porque, dada a relevância como exercente da fé pública, é necessário um vínculo com o Estado brasileiro. E aqui, demonstrado através, caracterizado pela nacionalidade brasileira. Ter capacidade civil, o que é mais do que lógico, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito. Vamos voltar lá atrás? O notariado latino é caracterizado pelo quê? É caracterizado por ser exercido através de um, por um profissional do direito. E aqui está o requisito, ser bacharel em direito, ter estudado direito, ter formação jurídica, verificação da conduta condidigna para o exercício da profissão. Por isso que os concursos, eles têm uma fase de investigação, investigação psicossocial, para ver a capacidade mental, psíquica da pessoa, e também para ver a sua conduta condigna para o exercício da função. O artigo 15 da 8.935-94, os concursos, traz aqui o que nós já discutimos lá atrás, a vinculação da atividade extrajudicial, a afinidade da atividade extrajudicial com o poder judiciário. Lembra das características públicas, das características privadas, características públicas, uma delas é o poder delegante é o Estado, e o Estado representado pelo poder judiciário. O artigo 15, desculpa, traz esta característica. Os concursos são realizados pelo poder judiciário com a participação de todo, em todas as fases, de um membro da ordem dos advogados, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. Então, todo concurso para cartório, você vai ter um membro da ordem dos advogados, um membro representando o Ministério Público, um membro representando os notários e um membro representando os registradores. O concurso será aberto através de publicação digital. Lá tem todos os critérios de avaliação, de pontuação, de desempate. Os concursos poderão concorrer a candidatos não bachareis. Ah, importantíssimo. No parágrafo 2º do artigo 15º, Há uma exceção à regra de que, para concorrer à delegação, há a necessidade de que o concursando, de que aquele que concorre, precise ter formação jurídica. Essa regra é uma regra de transição. Durante muito tempo, a atividade notarial foi exercida, às vezes, diretamente por membros do Poder Judiciário, às vezes, por pessoas que participaram de processo seletivo anterior ou por delegação direta do poder, sem concurso e assim por diante, e elas não tinham formação jurídica. E havia a necessidade de se permitir que essas pessoas que estão lá, pessoas que possuem essa experiência, pudessem também concorrer a uma vaga a uma das delegações notariais ou registrais. E para aproveitar esta experiência dessas pessoas, que muito embora, às vezes, elas não têm formação jurídica, mas são excelentes práticos, e na prática aprenderam muito, é permitido, pelo parágrafo 2º do artigo 15º, 15º, que concorra também, participa do certame, pessoas com 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Essas pessoas que demonstrando... O legislador foi sensível a tentar captar, a aproveitar a experiência destas pessoas. Ok? Vamos continuar. Já dissemos aqui, lá para trás, e agora comprovamos no artigo 8º da Lei nº 8.935, que a escolha do trabalhão é livre, que o trabalhão de notas não pode praticar atos de ofício fora do seu município. Tratamos disso lá atrás já, para o qual recebeu a delegação. Agora vamos falar o seguinte, da execução dos trabalhos na serventia. Como são prestados os trabalhos na serventia? Como o trabalhão presta o seu serviço? Ele presta diretamente, sozinho, com ajuda? Vamos lá. No artigo 20, os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, prepostos, auxiliares. Esses prepostos, escreventes ou auxiliares, eles são contratados para auxiliar o tabelião no desenvolvimento de sua atribuição. Dentre estes, ele vai escolher substitutos, que têm determinadas autorizações específicas, e o substituto principal, que é do parágrafo 5º, que ele poderá, que ele terá a possibilidade de responder, que será quem responderá pela serventia na ausência do tabelião ou na incompatibilidade do tabelião. Pessoal, desculpa a intensidade. São bastantes detalhes que eu quero que vocês fixem, que vocês deem em mente, para delimitar, para vocês terem uma certa noção do que é atividade notarial registral. E, então, eu estou realmente desaguando assuntos como para vocês, uma enxurrada de assunto. Vamos fechar aqui agora, fazer, então, um breve resumo do que nós vimos. E nós fizemos uma introdução, tratamos da competência dos notários, como ingressar na atividade, os requisitos para ingressar na atividade, a exceção da necessidade de ser bacharel em direito, os notários, a questão dos notários podem ser livremente escolhidos, que nós já até tratamos em aulas anteriores, e os notários registradores são civilmente responsáveis pelos seus atos, também tratamos anteriormente. Recomendo para vocês a leitura do artigo 20 e seus parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5, para que a gente possa ver exatamente como é executado o trabalho na serventia e como o tabelheiro pode organizar a prestação do serviço dentro da sua serventia. Até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri